Olá pessoal, aqui é o Virgílio e na aula de hoje a gente vai iniciar o processo de animação do Luxo Junior. Na aula anterior a gente finalizou o RIG, é importante dizer que assim como a animação é muito arriscado dizer que a gente finalizou o RIG porque a gente precisa criar esses controles de modo a atingir os objetivos de uma cena. Então, embora nós tenhamos, entre aspas, terminado o RIG, ele ainda pode ser melhorado, ele pode ser aprimorado de muitas formas e inclusive ele pode ter alguns problemas ou não oferecer recursos que a gente pode perceber só na etapa de animação. Então, é muito comum fazer modificações no RIG depois que o processo de animação já se iniciou porque a pessoa que vai animar pode identificar problemas ou necessidades que o RIG não supre. Então, a gente deve ter em mente que esse processo é um processo meio em espiral, que a gente não termina uma etapa estanque e daí começa a outra. Geralmente, especialmente ao trabalhar em equipes, é uma equipe que vai trabalhar com os controles, ela vai trabalhar em paralelo com a equipe de animação, porque esse é um processo dialógico. Então, entrando aqui no nosso arquivo do Luxo, a gente vai começar esse processo de animação seguindo algumas recomendações. Primeiro, antes de começar a animar, é fundamental que a gente faça um planejamento. E esse planejamento tem que ser simples, fácil, da gente rabiscar, mudar de ideia, fazer de novo, porque se a gente já iniciar o processo de animação diretamente no RIG, a gente vai jogar muito trabalho fora, perder muito tempo, caso algo dê errado. Então, é importante que a gente tenha um bom planejamento para só então, quando a gente ficar satisfeito com o resultado desse planejamento, a gente parta para a movimentação dos controles. E essa movimentação dos controles, ela deve seguir uma lógica, é recomendável que ela siga uma lógica do refinamento progressivo. Ou seja, isso é muito parecido com a própria ideia do Richard Williams, quando a gente usa lá, vê lá no Animator Survival Kit, em que a gente vai das poses extremas para as poses de passagem, sempre calculando os intermediários para ter uma previsibilidade da nossa animação e refinar o resultado à medida que a gente vai progredindo no processo. Então, a gente vai de uma animação bem grosseira, que seria a blocagem, e a partir daí a gente vai criando novas poses. E é importante lembrar, ou ressaltar, que na animação digital, especialmente em 3D, a figura da pessoa que vai fazer o intervalo, a intervaladora ou intervalador, ele não existe. Essa pessoa não existe porque o computador oferece os entremeios. Inclusive, a animação em 1D, em 3D, é rápida e barata, porque o computador nos oferece essa interpolação. Entretanto, a qualidade dessa interpolação é muito ruim, porque ela não é uma pessoa que faz, então ela não tem um senso estético para definir quais são essas poses intermediárias. Então, é o papel do animador ou da animadora na técnica 3D criar mais poses intermediárias. Enquanto no animação tradicional, no papel, ou mesmo tradigital, existe a figura da animadora ou do animador-chefe, em que essa pessoa vai definir apenas as poses extremas e as poses de passagem, para que, então, o animador ou a animadora assistente faça as poses intermediárias. Em animação 3D, a animadora ou animador vai fazer todas as poses mesmo, as poses principais, as de passagem e as intermediárias, porque a gente precisa deixar para o computador fazer o máximo possível daquilo que ele possa fazer os intervalos, mas a gente precisa controlar o resultado estético disso. Então, é sempre um jogo de a gente tentar deixar que o computador faça os entremeios, mas corrigindo esse resultado visual. Então, na prática, isso resulta que a pessoa que vai animar na técnica 3D digital, ela tem que criar muito mais poses do que no 2D. Então, é um barato, que é a interpolação, e um processo mais caro, digamos assim, que é a criação de mais poses. Só que há algumas facilidades, como, por exemplo, a visualização de percursos, que a gente vai ver mais adiante, que permite a gente acompanhar os arcos de movimento, para lembrar lá o princípio da animação também. A gente vai ver como isso funciona, e depois desse refinamento progressivo e a visualização de percursos, a gente também vai fazer o ajuste dessas curvas de interpolação que o computador nos oferece. Certo? Então, vamos lá para o arquivo do Blender. Para iniciar, então, na fase de planejamento, o que nós precisamos fazer é criar um objeto especial, do tipo Grease Pencil. Para quem não fez a disciplina de 2D digital comigo, o Grease Pencil é um objeto do Blender, que permite a gente rascunhar na tela e criar vários quadros-chave. E é isso que a gente vai fazer. Então, eu vou pressionar Shift A e vou criar aqui um objeto do tipo Grease Pencil, vou criar um objeto vazio mesmo. Ele agora fica visível aqui no nosso Outliner. Eu vou fazer duplo clique e renomeá-lo para Planejamento. Vou ligar aqui o Screencast Keys, para que vocês possam ver tudo aquilo que eu clico. E agora, aqui com esse objeto Grease Pencil selecionado, eu vou entrar no modo de desenho. Esse modo de desenho permite que a gente faça rascunhos aqui. Eu vou, inclusive, criar um material para ele. Então, aqui nessa aba, que é a aba dos materiais do Grease Pencil, eu vou criar um novo. E agora, esse material, por padrão, ele vai ser preto. Ele vai ter uma linha preta e um preenchimento preto. Se eu rascunhar aqui, eu posso, inclusive, mudar a cor, por exemplo, para um amarelo. Então, eu vou selecionar a ferramenta de borracha. Eu vou apagar isso aqui, porque eu quero fazer o meu primeiro desenho. Vou selecionar aqui também. Vou para o meu primeiro frame. E vou, agora, na ferramenta de desenho, rascunhar aqui o que seria a pose inicial. Aqui, ela coincide com a pose de descanso aqui do Lux. Então, eu faço aqui uma pose básica. E agora, eu quero avançar. Vou deixar isso aqui no frame 1. E, caso vocês não tenham a interface assim como a minha, o que eu tenho aqui é o seguinte. Eu vou voltar para aquilo que, provavelmente, é a interface de vocês. é possível que vocês tenham aqui embaixo uma janela do tipo timeline. E o que eu vou fazer é criar uma janela do tipo dope sheet, que ela permite que nós vejamos os keyframes salvos na cena. Então, eu arrasto essa divisória para cima e, aqui ao lado, eu vou clicar com o botão direito. Quando o meu cursor do mouse mudar de forma, isso indica que eu estou na divisão. Ao clicar com o botão direito, eu vou solicitar um corte horizontal e vou confirmar aqui. E posso, agora, no cabeçalho dessa janela, mudar essa janela para o tipo dope sheet. Agora, eu tenho aqui uma janela do tipo timeline e uma janela do tipo dope sheet aqui embaixo. Isso aqui é útil porque, agora, na janela do tipo dope sheet, eu posso ver os keyframes salvos para o grease pencil. Então, agora estou aqui, posso ver os desenhos salvos. No frame 1, eu tenho esse desenho. E eu posso avançar, por exemplo, eu quero fazer uma antecipação. Então, vamos supor que no frame 10 ele vai se antecipar. Eu começo a desenhar aqui e, quando eu soltar a minha caneta, vocês vão perceber que o Blender criou um novo desenho, um novo desenho vazio aqui no frame 10 que permite que eu desenhe essa antecipação. Então, eu vou tentar planejar isso aqui como essa antecipação. E, para facilitar a nossa vida, olha só, eu quero ver os frames anteriores e posteriores. Isso aqui, a gente controla nesse ícone aqui, que é o onion skin. Só que, se ele não estiver visível, é porque essa propriedade aqui não está ativada para a janela. E é isso que a gente vai controlar aqui. Eu vou ligar o onion skin na janela. Porque, agora, então, a gente vai conseguir, espero, ver o onion skin dessas propriedades aqui. Então, a gente vai ver aqui com uma opacidade maior, eu quero ver alguns frames na frente e outros frames para trás. Colocar aqui 30 para frente e 30 para trás. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Quando eu seleciono isso aqui, ele deveria mostrar. Ah, é só porque não está ligado. Preciso ligar aqui. Isso aí. Agora, a gente vê o frame anterior e o frame atual. E, agora, isso aqui vai facilitar a gente rascunhar as outras partes. Então, eu faço aqui esse rascunho. Ele vai se inclinar para frente. Logo depois disso, eu imagino que ele vai inclinar a base lá para frente e levar a cabeça bem mais aqui para frente. Depois, é provável que a gente faça um salto aqui. Então, talvez a base esteja para cá. Mais adiante aqui, é possível que a gente faça uma aterrissagem. Primeiro aqui com o que seria o calcanhar dele, né? Então, eu faço esse rascunho aqui. e para finalizar, a gente vai ele vai descer aqui e fazer uma acomodação. E, por fim, ele vai ter uma pose igual à inicial. Então, eu vou pegar essa pose inicial aqui, vou duplicá-la para cá e vou entrar no modo de edição. Agora, eu vou entrar, vou chegar no frame aqui e vou mover isso aqui para frente. Então, eu posso vir aqui, no modo de edição, seleciono todos os vértices desse desenho, vou pressionar G e X para mover ele aqui para frente. E agora, esse desenho, eu já tenho ele modificado. posso voltar para o modo de desenho, a gente vai ter aqui esse desenho e eu, como eu fiz em straight ahead aqui, a gente tem um problema que é comum de acontecer com animações nesse modo, né? Que a gente perde a noção de dimensão. Posso tentar entrar no edit mode isso aqui, redimensionar, talvez, para ele ficar maior. mesma coisa aqui. Vamos supor que isso aqui está legal. E nós temos, então, aqui, eu estou fazendo grosseiramente, só por por uma intenção pedagógica, tá? Então, isso aqui não vai ser uma animação excelente. Nós temos aqui uma animação básica. Acontece que, quando eu pressiono espaço para dar play, olha só, a linha do tempo vai lá até o frame 250. Eu vou controlar isso aqui na timeline, eu vou colocar até o frame 50, só. De modo que, quando eu dou play, a minha cena só tem 50 frames. E, agora que a gente fez o spacing, ou definiu as poses, a gente precisa fazer ajustes de timing, porque essa animação está com timing ruim. Eu não vou deixá-la com um timing excelente, eu só vou melhorar um pouquinho isso aqui. Então, eu quero, por exemplo, aproximar esses dois frames, esse de cá. Eu posso clicar e arrastar para movimentar esses frames. os atalhos G e S funcionam também, então, seleciono e pressiono G para mover para um lado e para o outro. Se eu quiser selecionar todo um bloco de keyframes, eu posso posicionar a minha linha do tempo aqui, e se eu pressionar Ctrl e clicar do lado de cá, eu seleciono tudo que está para cá, ou Ctrl para o lado de cá, tudo que está para cá. e a gente consegue então selecionar esses blocos de keyframes para tentar deixar essa animação com o timing um pouquinho melhor. Essa temporização eu vou supor, vou fazer de conta que está legal, não me julguem aqui por uma animação muito ruim. O que eu vou fazer agora é repartir disso aqui como ponto de partida para a definição agora das poses. Vamos supor que eu estou satisfeito, agora eu volto aqui para o Object Mode, eu vou inclusive desligar o Alien Skin dele, porque agora a gente vai começar a animação da nossa cena. Eu vou, até para facilitar o meu trabalho, eu vou desligar a visualização do cenário e venho aqui para o frame 1 e eu vou fazer uma coisa, aqui eu vou tirar do Gris Pencil e vou entrar no modo Dope Sheet, porque o Dope Sheet permite que a gente veja os keyframes salvos para esse nosso objeto e eu vou selecionar todos os bones, pressionando A e vou acionar o atalho de salvar um keyframe, que é I, de inserir keyframe. Aqui eu posso escolher que tipo de propriedade eu quero salvar. Então, aqui eu posso escolher posição, rotação e escala, que serão suficientes para todos esses bones aqui. A gente vai ver que só há um keyframe, mas se eu abrir isso aqui, a gente vai perceber que cada bone recebeu um keyframe. Eu errei. Agora, então, nós temos aqui um keyframe para o pescoço, para a cabeça, para o corpo, para o objeto que gira para trás, para a frente e para o root. Isso aqui é útil porque agora nós temos o nosso personagem inteiro salvo e a gente pode encarar essa linha do tempo aqui como uma folha de exposições em que nós temos desenhos mesmo. Então, ao salvar todos os bones, keyframes para todos os bones do nosso personagem, a gente tem o que seria um desenho aqui e que agora a gente pode avançar para frente e, por exemplo, nessa nova posição eu venho aqui e modifico a posição do meu luxo eu vou trazer o controle redimensionar ele e movimentar por exemplo o pescoço também tenho essa antecipação e agora eu vou salvar o keyframe para todos os bones acontece que vocês podem perceber que eles não estão mais visíveis aqui é porque o blender deixa ativo para o padrão apenas o bone selecionado apenas o que estiver selecionado então se eu desmarcar isso aqui a gente passa a ver tudo o rig novamente eu vou pressionar I mas agora com o meu mouse aqui na linha do tempo do dope sheet e vou pedir para salvar em todos os canais que agora eu tenho então uma posição nova salva para cá e vocês vão perceber que o luxo já está animado o blender ele cria essa interpolação para a gente automaticamente embora aqui seja legal isso geralmente atrapalha mais do que ajuda nessa primeira etapa então eu quero fazer com que não haja essa interpolação automática por enquanto depois a gente vai ativar para isso eu vou clicar com o botão direito aqui sobre esses keyframes eu preciso garantir que eles estejam todos selecionados e aqui nós temos o modo de interpolação o atalho para ele é T então a gente pode ativar isso via T também e escolher agora o modo de interpolação constante isso significa na verdade sem interpolação quando a gente faz isso agora um keyframe pula para o outro sem esses intervalos automáticos e o jeito do blender mostrar para a gente que não há intervalo é a criação dessa linha aqui que indica que isso aqui é um hold então agora a gente pode avançar para os próximos keyframes então eu venho aqui para esse novo desenho e vou tentar posicionar o luxo da forma correta então eu venho aqui vou mover ele para frente e girar o pescoço dele para cá e vou salvar a pose inteira e all channels novamente assim como agora eu avanço dois frames seleciono o bone para girar para frente e vou tentar corrigir isso aqui um pouquinho certo salvo novamente ele inteiro e agora a gente tem essa posição aqui para frente eu vou pressionar alt r para redefinir essa rotação aqui e vou trazer o bone root aqui para para essa posição onde é o salto vou girar esse aqui para trás e vou tentar reposicionar o corpo do luxo então nós temos aqui essa posição vem aqui salvo novamente e assim por diante então agora eu vou avançar mais uns frames eu vou trazer o meu bone root aqui para baixo garantindo que aqui em item no eixo z que para o bone root equivale ao eixo y eu quero deixar na posição 0 que é o chão então garantir que está aqui gira essa parte para cima por que eu deixei isso aqui 0 porque é a mesma posição que ele estava aqui atrás se eu voltar para cá a gente pode perceber que a posição aqui no eixo y é 0 e olha só eu perdi aquela pose porque como eu não salvei o keyframe olha só eu posso vir aqui e movimentar ele para cá se eu mover a linha do tempo ele volta porque eu não salvei o keyframe então eu venho aqui novamente vou posicionar aqui em 0 talvez um pouquinho para frente aqui e vou girar esse aqui mais para trás e vou tentar fazer a pose bem parecida aqui com o que eu tinha deixado na referência salvo nova pose e vamos lá alguns frames adiante eu posso pressionar alt r aqui e fazer a acomodação salvo aqui e por fim a gente vai ter uma pose que é pose padrão que eu vou selecionar que eu vou selecionar alt g alt r e alt s aqui também eu seleciono o bone do pescoço alt r aqui e nós temos a nova posição eu salvo tudo e agora se eu pressionar espaço a gente vai ver mais ou menos essa animação só que agora meu computador não consegue renderizar isso aqui em uma boa taxa de frames por segundo olha só embora minha cena tenha 24 quadros por segundo aqui ele está conseguindo reproduzir só 6 para corrigir isso eu vou inclusive ocultar o planejamento porque agora eu quero ver o resultado aqui da minha cena eu vou escolher antes de mais nada aqui na minha resolução eu vou mudar em vez de Full HD eu vou colocar 30% do Full HD para ser mais rápido eu venho aqui no menu View e vou pedir para renderizar a animação da Viewport ou seja aquilo que eu estou vendo aqui na cena o que isso aqui significa é um termo que se costuma chamar de Play Blast o Play Blast é uma pré-visualização da animação que ela é bem mais rápida agora que ele já terminou eu posso vir aqui em Render View Animation que o Blender vai mostrar aqui numa janelinha externa essa animação com a temporização correta então eu não preciso mais depender da potência do meu computador para ver lá na janela 3D isso aqui já é uma pré-renderização que eu posso inclusive clicar e arrastar aqui eu me movimento pelos frames individuais ou pressiono espaço para reproduzir novamente vamos supor que isso aqui está legal a temporização agora a gente vai finalizar essa etapa de blocagem isso aqui foi a etapa da animação mais grosseira em que agora a gente vai começar a refinar esse processo o primeiro passo para refinar é ligar novamente a interpolação então eu vou clicar com o botão direito e vou colocar a interpolação BZE e pressionar espaço para ver o que o Blender nos oferece está ruim mas poderia ser pior então ele faz uma antecipação faz o salto ele dá umas desviadas esquisitas e é isso que a gente vai fazer agora porque o que nós temos é um conjunto de intervalos gerados automaticamente e que eles não serão bons mesmo o nosso papel aqui como animadoras e animadores criar mais posições e para a gente diferenciar isso que são as posições elementares ou as poses extremas se a gente usar a terminologia do Richard Williams das outras posições dos breakdowns ou poses de passagem a gente pode clicar com o botão direito e escolher aqui o menu o atalho também para isso é R a gente escolhe o tipo de keyframe que a gente pode colocar aqui como poses extremas e ao fazer isso a coloração de cada um desses pontos aqui dos keyframes passa a ser esse salmão e isso não muda em nada o comportamento da animação tá isso aqui é só uma visualização que permite a gente identificar o papel que cada uma dessas poses cumpre então agora que a gente finalizou as poses extremas a gente pode partir para poses intermediárias então vamos ver uma coisa que me incomoda bastante é o fato de que ele se estica para depois se inclinar então a gente vai precisar corrigir isso aqui ao fazer com que essa rotação aqui do bone gira frente comece antes ela está começando aqui no frame 16 ela poderia começar antes então a gente pode começar antes ao trazê-la para cá então agora olha só o luxo se inclina para frente antes de ele se esticar por completo entretanto isso causa um problema que a gente vai ver com mais detalhes adiante ele dá uma deslocada e esse deslocamento aqui embora a gente consiga visualizá-lo um jeito mais evidente da gente encontrar os problemas é utilizando as curvas de movimento e isso a gente pode usar uma ferramenta aqui que ela fica disponível na aba Object Data que ela se chama Motion Paths ou Caminhos de Movimento no Blender a gente pode para as ferramentas para os Bones na verdade da Armature individualmente acompanhar esses Motion Paths esses caminhos e é útil a gente escolher as extremidades então nós temos aqui uma extremidade que é a cabeça e a outra extremidade que é a base então eu vou agora na seção Motion Paths pedir para calcular do frame 1 ao frame 50 da base então vou dar ok tem uma curva até razoável a gente vai apenas precisar movimentar um pouco e vamos ver aqui a cabeça a cabeça quando a gente pede para calcular ela já está bem esquisita e agora a gente vai poder corrigir isso olha só ele até começa com um arco razoável até aqui quando chega no frame 11 ele já dá uma guinada esquisita e que a gente pode melhorar isso aqui e um jeito da gente melhorar é agora que nós temos as poses básicas definidas é ligar aqui o auto key é por isso que a gente tinha deixado essa janela de timeline aqui porque ao ligar isso aqui agora a gente não precisa mais pressionar i para salvar o keyframe e é útil a gente usar isso aqui com parcimônia a gente define manualmente sem o keyframe automático com as poses e depois que elas estão definidas a gente usa isso aqui para refinamento caso contrário o blender pode gerar uma infinidade de poses aqui se a gente mantiver isso aqui ligado e pode ser difícil a gente controlar onde a gente quer e onde não quer uma pose então agora que nós já temos uma base do movimento definida a gente pode chegar aqui em um um frame intermediário e ligar o keyframe automático para tentar alterar essas curvas então nós temos aqui agora alguns keyframes que a gente pode corrigir melhor olha só então ao criar esses novos keyframes a gente já começa a melhorar essa curva aqui essa aqui eu quero deixar um pouquinho mais para frente e aqui talvez um pouquinho mais para trás e a gente vai tentar corrigir esses erros aqui à medida em que eles aparecem então eu vou pegar essa posição novamente e tentar corrigi-la de modo aqui a gente tenha uma uma curva mais mais suave aqui inclusive a gente vai precisar corrigir isso aqui melhor nós nós temos aqui uma curva razoável entretanto quando ele chega aqui a gente pode suavizar ainda mais essa curva e um um e um e um e um e um E agora, a gente pode agora fazer um overshooting aqui. Para ele continuar esse movimento aqui com a inércia e depois se levantar. Agora, então, nós temos curvas mais suaves que a gente pode tentar ver como isso aqui vai se comportar agora. Uma vez que eu estou satisfeito, vamos supor que estou satisfeito, agora eu posso desligar aqui a visualização dos objetos não renderizáveis. E novamente, acessar lá em View, renderizar a animação da Viewport ou Playblast. E agora, eu venho em Render, View Animation ou Contra F11, que a gente vai ter aqui a nossa animação. A temporização está horrível, tá? Eu tenho consciência disso. A gente vai precisar ajustar isso aqui. Então, vamos lá. Agora, a gente já identificou onde tem mais problemas. Aqui é uma fonte de problemas, ele leva muito tempo para aterrissar. Então, eu posso selecionar tudo que está para cá e aproximar. Assim como o salto aqui também está levando muito tempo. Isso aqui também está levando bastante tempo. Eu vou tentar reduzir um pouquinho isso aqui. Então, talvez aqui alguns keyframes que a gente já criou, eles não sejam nem necessários. Eu vou colocar só um keyframe aqui. Também suspeito que isso aqui esteja muito lento. Vamos supor que isso aqui já vai melhorar bastante. Eu vou lá agora. Refinando sempre, né? Novamente, a gente desabilita tudo, pede para renderizar. Animação. E vocês vão percebendo que esse processo, ele também, ele ocorre de uma forma em espiral. Em que a gente vai fazendo refinamentos progressivos até ficar satisfeito com o resultado. Então, agora via Contra F11, a gente vê aqui como ele está ficando. Está um pouco melhor. Eu posso tentar olhar aqui o que está acontecendo. Eu acho que eu vou melhorar um pouquinho a posição da cabeça dele aqui. E quando ele está chegando aqui também, aqui entre o frame 23 e 24, ele está mexendo demais a cabeça. Então, vamos lá no frame 23 e 24. Vou selecionar aqui esse controle, que é o pescoço. A gente vai perceber que ele está mexendo demais. Então, vou pedir para ele atualizar isso aqui. E esse aqui também. Excluir esse caminho e pedir para atualizar esse aqui, na verdade. Eu acho que ele está mexendo aqui. e agora tentando corrigir isso aqui para deixar a cabeça um pouco isso mais suave a gente passa a ter uma animação um pouco melhor eu não vou ir além disso aqui para a definição das poses e temporização eu sei que ainda muitos ajustes a se fazerem afinal a animação a gente nunca termina a gente desiste dela então para os propósitos didáticos dessa aula eu vou desistir dessa etapa aqui e vou passar para a próxima parte que é a da verificação das curvas de interpolação que são diferentes desses arcos de movimento as curvas de interpolação são aquilo que o Blender calcula para a gente na hora de produzir as animações então a gente verifica isso aqui lá na janela do tipo Graph Editor ou então o Blender nos dá um atalho importante aqui quando a gente está no Dope Sheet se a gente pressiona Ctrl Tab ele já alterna entre o Dope Sheet e o modo de visualização de curvas de movimento isso aqui permite que a gente selecione por exemplo a base e agora a gente pode ver eu vou pressionar Ctrl Espaço para a gente maximizar tudo isso aqui a gente vai ver as curvas de movimento e aqui a gente vai ver por canal de transformação então nós temos aqui as rotações eu vou ocultá-las e as escalas porque eu quero ver apenas a posição no eixo X e Y e Z que foi o que a gente movimentou eu vou pressionar Home que isso aqui permite a gente ver tudo melhor e olha só aqui nós temos essa curva que controla a transformação no eixo X e essa aqui no eixo Y vamos ver o que cada uma delas faz eu vou trazer aqui o meu cursor da linha do tempo para o frame 19 e essa curva aqui do eixo Y ela controla o quanto ele vai para cima ou para baixo então ele sai do zero vem para o máximo de altura e volta para o zero assim como a gente viu lá com a bola a gente precisa controlar a velocidade disso aqui aceleração e desaceleração então olha só aqui se a gente julgar por essa curva ele está acelerando de leve chega no máximo de movimento ele desacelera e começa a acelerar de novo para cair só que quando ele está quase chegando no chão ele desacelera então isso aqui não é um movimento que a gente deseja logo para isso aqui a gente pode controlar essa curva só que para isso a gente vai precisar selecionar esse ponto aqui e convertê-lo num ponto livre então eu vou pressionar V e transformar isso aqui em ponto livre e agora eu posso selecionar essa vou até tirar a posição do eixo Z que ela não nos interessa aqui a gente pode selecionar esse ponto e agora a gente faz com que com essa curva dessa forma aqui ele vai para cima acelera para cima chega no máximo aqui e ele cai de uma duro ele não desacelera então ele cai mais corretamente a gente vai fazer coisas semelhantes por exemplo também aqui com a o eixo X o eixo X é ele indo para frente para trás aqui então ele se acelera e ele vai parar de uma vez então eu quero que em vez de ser uma desaceleração eu vou colocar no modo V free aqui e vou tentar apontar para lá de um jeito em que essa transformação aqui seja mais linear eu posso inclusive excluir esse ponto aqui para fazer com que essa transformação aqui a gente consiga controlá-la de uma forma melhor então aqui a gente faz com que essa transformação ela seja quase linear e agora a transformação vai ficar um pouquinho diferente se a gente pedir para recalcular aqui a curva vai ficar mais próxima do centro ele vai chegar no ápice aqui mais perto do centro e vai bater de uma vez a gente tem algumas coisas a se fazer também como por exemplo aqui esse aqui é meu cachorro gente ele está bravo com os vizinhos então aqui gente para esse bone da rotação a gente vai fazer algo semelhante também ao selecioná-lo a gente já vê as curvas dele e a gente vai perceber que o único canal de transformação foi a rotação a gente vai fazer a mesma coisa e já que só tem uma rotação que está ativa que é o Z eu vou desabilitar tudo e ver só a rotação mexe o Z vou pressionar V para controlar essa curva aqui e agora a gente vai ter uma rotação que ela também vai bater com mais força aqui ele vai chegar e não vai desacelerar ele vai chegar com velocidade e só vai parar quando bater no chão então a gente consegue dar uma sensação de impacto maior aqui isso aqui gente nós podemos fazer realmente para todos os bones eu estou só demonstrando alguns casos aqui em que a gente vai fazer esse ajuste das curvas de interpolação pode ser que aqui para a cabeça também seja útil a gente fazer alguns ajustes eu vou pressionar home para a gente ver todas as curvas aliás é o pescoço pressionar home para a gente ver todas as curvas e vamos tentar tirar a posição e a escala para que a gente veja apenas as rotações temos aqui rotação no eixo Z que é exatamente essa que a gente precisa então agora a gente pode tentar deixar também essas rotações mais suaves por exemplo a gente tem algumas modificações aqui que a gente pode inclusive fazer um colocar um descompasso aqui e a gente vai controlar inclusive a maneira como a cabeça dele chega ao final aqui ao gerar isso aqui mais para cima por exemplo e a gente pode até criar um keyframe mais para baixo aqui agora a gente pode criar keyframes aqui e a gente pode fazer com que haja um overshooting aqui também e vou criar um drag aqui para baixo e a gente pode colocar um outro overshooting aqui também criar uma curva aqui que agora eu consigo fazer com que haja uma animação secundária vou colocar isso aqui menos talvez aqui só um frame mesmo isso aqui foi muito eu vou só corrigir isso aqui para ser bem pouquinho então nós temos agora uma outra curva e se a gente der um play a gente vai ver que a cabeça dele vai ter uma movimentação aqui que ela não acaba junto com o corpo e agora gente isso aqui foi o básico para a gente ver como fazer uma animação do luxo na próxima aula a gente vai repassar por isso aqui mas para criar uma animação um pouquinho mais complexa em que ele vai interagir com uma bola então a gente vai criar essa bola e fazer com que esses dois objetos interajam entre si certo então é isso pessoal obrigado e até lá